Durante as férias, as crianças ficam mais ociosas. E por que não brincar no mutirama e ainda contribuir com a doação de alimentos? O presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer explica como vai funcionar a entrada. É uma ação social. Nós cobramos um quilo de alimento não perecível por família. É fator impeditivo para entrar no parque? Não. A pessoa que não tiver condições não tem problema. A beleteria vai estar aberta. Lembrando que o parque mutirama é o único parque público do mundo. Então a pessoa vai poder adentrar o parque. Na última edição, o parque mutirama arrecadou mais de 26 toneladas de alimentos em um período de quatro meses. Este ano, a expectativa é das melhores. Eles querem arrecadar o dobro ou mais do que isso, para conseguir ajudar todas as famílias em situação de vulnerabilidade social que moram em Goiânia e região metropolitana. No mês de julho, existe a expectativa que 8 mil pessoas passem pelo parque a cada fim de semana. Se multiplicada a quantidade de pessoas por um alimento que cada família pode levar, a campanha terá bons resultados. Na última edição, nós acompanhamos várias entregas. Nós vimos um pedido de socorro de várias famílias em situações como essa, que nós podemos levar alimento para a mesa dessa família. Então, da mesma forma, será agora. Lembrando que agora nós temos o banco de dados, já para ajudar também pessoas tão assim. Quem mais aproveita cada canto e cada atração do parque é a criançada, que agora nas férias só querem se divertir e brincar. O que você está achando de passear aqui no Mutirama? Muito bom. Eu estou indo aqui a primeira vez, mas eu acho que aqui é legal. Eu achei ele muito bom. Tem vários brinquedos, as crianças brincando e eu posso me aproveitar a brincar. Alguns brinquedos que estavam desativados voltarão a funcionar neste fim de semana. E o presidente da AGTU reforça o convite para a população desfrutar do parque. Hoje nós estamos com o parque aberto de quinta a domingo, das 10 horas da manhã às 16 horas. A limitação aqui é 8 mil pessoas. Se Deus quiser, nós vamos sim ter nos finais de semana, sábado e domingo, esse público recorde. Lembrando que o parque hoje nós temos 23 atrações, brinquedos em operação. Esse final de semana, exclusivamente, estamos com os dois splashes sendo liberados. E agora, na próxima semana, o famoso tobogã da nossa infância.